METAMORFOSES Bem na fase em que nós nos encontramos como país e também, acima de tudo, como um continente, que é o continente africano. Queria agradecer também aqui os organizadores por esse trabalho de excelência que eles criaram aqui para todos nós estarmos aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado também pela vossa presença aqui hoje. Hoje estarei falando sobre a metamorfose do empreendedorismo no tempo da crise. Sou empreendedor e tenho uma paixão particular de falar sobre este tema. Sendo jovem, não tão jovem, já aos 46 anos, então vendo a nossa juventude com muito potencial para poder fazer alguma coisa. Então tenho me dedicado algum tempo falando sobre este tema do empreendedorismo. E hoje estaremos então a falar do empreendedorismo em tempo de crise. Para começar, eu queria dizer que há tempos atrás eu estive em Londres e eu dei conta que após de uma semana de dormir em Londres, eu dava conta que sempre que eu sonhava, eu me dava conta que estava a passar no prenda, no catambor, no rangel e nunca estava em Londres no lugar onde eu fisicamente estava. E eu descobri rapidamente que o meu corpo estava em Londres, mas a minha mente, o meu pensamento ainda estava em Angola. É só para dizer a todos vocês que se vocês estão aqui, tragam tudo o que vocês têm aqui, que é para vocês poderem compreender. Então o que é que nós estamos a fazer? Vamos lá então a isso. Bem, aqui vamos começar com aquilo que é o tema principal deste workshop do TEDx Luanda, que está a falar sobre a metamorfose. Eu não vou elaborar muito, eu quero que vocês leiam mais ou menos, já sabem, é uma mudança, é uma transformação, é um processo em que todo mundo passa, o ser humano, e particularmente esta palavra está relacionada com aquilo que são os insectos que passam por um processo, como por exemplo este quadro que aí está, nos mostra e dá alguns exemplos de alguns insectos que passam por um processo de transformações, só isto em termos didáticos, para alguns de nós podermos compreender que a metamorfose é o processo de você sair de um estágio de vida e entrar a um outro estágio de vida que vai lhe trazer uma mudança que muitas das vezes não é igual à mudança do estado original de onde nós começamos. Falando disto, já que estamos a falar do empreendedorismo, esta palavra me interessa dentro desse contexto do empreendedorismo, o estado de mutação ou transformação que o empreendedor necessita para buscar soluções de subsistência, mantendo as luzes ao longo do caminho desconhecido para a melhoria da sua condição em todos os níveis. Isto é para dizer que o empreendedorismo tem duas facetas importantes em que todos nós, como jovens, que precisamos ter esse espírito de empreendedorismo, necessitamos. O empreendedorismo ou está na área da criação ou da inovação. Na criação estamos a falar basicamente no contexto em que alguém quer criar uma nova empresa, quer criar novos serviços, quer criar um negócio, ele quer começar alguma coisa. Então aqui estamos na área da criação. Na área da inovação é para aquele lado do empreendedorismo em que alguém já está a fazer alguma coisa e esta pessoa precisa de inovar, trazer algo novo que vai manter e dar sustentabilidade naquele trabalho ou naquele negócio que aquela pessoa está envolvida. Agora, as duas áreas têm um elemento em comum que é a parte do risco. Tanto na criação como na inovação, todas elas carregam riscos. E já que nós estamos na fase crítica daquilo que é a crise econômica, eu notei que muitos dos jovens hoje estão de braços parados, estamos à espera que alguma coisa venha de algum lugar, algum apoio, alguma abertura em algum lugar, uma vez que nós temos oportunidade de fazer algumas coisas com iniciativas pessoais para nos ajudar a engrenar e nos inserir dentro do contexto econômico e social em que nós nos encontramos. Ao longo do tempo que eu estou cá em Angola, eu notei que os nossos irmãos oriundos de outras paragens africanas, quando eles chegam em Angola, eu noto que eles nunca vão em lugar nenhum à procura de emprego. Não lhes vejo no Ministério da Educação, não vejo os senegaleses ou outros no Ministério do Uereva, à procura de emprego, mas eu dou conta que eles vêm e criam trabalho. Trabalho é diferente de emprego. Emprego é aquilo que alguém te dá, trabalho é aquilo que você próprio pode criar no sentido pessoal. Alguém está comigo aqui? Então, é importante nós entendermos estes elementos, porque se alguém vai ser um bom empreendedor, ele precisa de trazer o potencial que ele carrega para fora, para criar meios de poder fazer alguma coisa que vai lhe ajudar, então, a crescer naquilo que é o seu trabalho. Ok, queria entrar agora neste ponto de falar das três coisas, ou das quatro coisas importantes que é necessário para alguém que vai ser um empreendedor. A primeira coisa que é importante é ter visão. Se alguém está aqui e você pretende chegar longe, é necessário que você tenda a ser uma pessoa com visão. Visão é aquela coisa que vai ajudar a delinhar e expandir o teu horizonte. As limitações de uma pessoa definem até onde aquela pessoa vai poder chegar. Se nós tivermos visão, a visão vai ampliar o nosso horizonte. Este horizonte é que vai nos dar o espaço de manobra para nós fazer as coisas que nós precisamos de fazer. A segunda coisa é a criatividade. Quando falamos de criatividade, é a nossa capacidade de podermos criar alguma coisa. Eu notava, alguns anos atrás, especialmente nos anos 80, na minha casa viviam muita gente, e às vezes, por causa da dificuldade econômica que nós tínhamos naquela época, eu notava que a minha mãe, quando chegava na hora do pequeno almoço, ela tinha três ovos e tinha quase 12 a 15 pessoas, 15 crianças para poder dar de comer. E os ovos eram apenas três, e ela ficava bem, dou aos meus filhos, depois dou aos sobrinhos, ou como é que eu vou compartilhar três ovos para todos. E eu notava que ela tinha uma capacidade de criar soluções com coisas muito pequenas. Ela pegava uma tigela, punha os três ovos naquela tigela, e logo em seguida, o que ela fazia? Ela ia batendo aquele ovo até ele espumar no máximo. Para quê? Para quando pôr na frisdeira com óleo quente, o que acontecia? Ela via aquilo a expandir e a chegar para as 15 caras que estavam à espera com os pratos naquele lugar. Alguém está a me entender? Então, isto é criatividade para poder solucionar alguma coisa, não reclamar, ok? Porque muitos de nós, às vezes, ficamos naquela de, e o fulano é culpado, o governo é culpado, aquele é culpado, e nós próprios estamos parados enquanto que podemos fazer alguma coisa. Todos nós temos uma capacidade de criatividade. Então, devemos tentar puxar este lado. A terceira coisa que eu queria falar é a maximização do nosso potencial. Presta atenção. Por mais que você ache que não pode fazer alguma coisa, todos nós somos dotados de potencial. Uma vez eu ia passando, e eu vi uma moça que estava com uma saia curta, apertadinha, com um salto alto, e ela vinha toda chique, bem batonada e tal, e vinha passando. E eu olhei para ela, que de repente, alguém ia saindo com o seu carro, e quando ela abriu o portão para sair com o carro, me sai um pitbull daquela garagem, e aparece no passeio em que aquela senhora ou moça estava passada. Quando ela se depara com aquele cachorro, e olha para ele, olha para aquela cabeçona que aquele cachorro tinha, ela põe-se em fuga com salto alto, e eu admirei como é que ela conseguiu fazer 100 metros, em fração de minutos. E eu disse assim, se eu fosse ela e eu dissesse, por favor, corra essa distância, nesses segundinhos que você fez, a primeira tendência seria que não vou, não ouvi bem, não vou conseguir. Mas a pergunta é, como é que ela conseguiu por causa do pitbull? Quer dizer que a única coisa que ela precisava, era meramente um incentivo. Então, se nós termos incentivo, vamos descobrir que nós podemos maximizar o nosso potencial. E se nós maximizarmos este potencial, estaremos a fazer proezas. Oh, mais uma salva de palmas para isto. Porque disse que, cerebralmente, nós estamos a usar por aí a volta de 3% da nossa capacidade mental. Já imaginaram, se todos nós aqui no TEDx, estivéssemos a funcionar acima da média, o que é que nós faríamos com o nosso país? O que é que nós faríamos com a nossa sociedade? O que é que Angola seria? Então, nós, para podermos atingir isso, precisamos de algum estímulo. E esse estímulo começa quando você tem uma visão, você tem um propósito, tem alguma coisa que vai te estimular, para você ir além da tua zona de conforto. A última coisa que eu queria falar, é sobre o conhecimento. Diga comigo o conhecimento. Mais forte ainda, está melhor ainda? Mas outra vez? Até onde você chega na vida, é definido pelas coisas que você sabe ou não sabe. Tem pessoas que deveriam estar aqui, só não vieram porque não sabem que hoje o TEDx Luanda está de correr aqui, neste recinto. Alguém está a me ouvir? Então, o conhecimento é extremamente importante. E temos duas áreas do conhecimento que é extremamente importante. Tem a área do conhecimento formal, que é aquela que você pega indo para a faculdade, ensino médio, fazendo um curso, participando em workshops, etc. Mas também tem um outro conhecimento que eu chamo, que é o conhecimento natural. No conhecimento natural, que para mim é extremamente importante, é onde muitos de nós, como intelectuais, às vezes falhamos. A minha pergunta é, quem é que te ensinou que cair no chão dói? Foi a faculdade? Não. Quem é que te ensinou que se alguém te atirar com água, você molha? Não foi a faculdade. Isto é conhecimento natural. Presta atenção. Se você vai ser um bom empreendedor, é preciso ter conhecimento. É preciso se apurar. Eu dou conta que muitos de nós angolanos, na época da China e o Dubai, as pessoas ficavam no aeroporto à espera perguntar, trouxeste o quê? Vais vender o quê? Se alguém dizer, trouxe uma mala de panelas e está a sair, ele também pega no dinheiro, vai na China, traz uma mala de panela e ele não entende nada de panelas. Alguém está a me entender? Então, ele vai fazer uma coisa que ele não domina no conhecimento. Então, é extremamente importante que nós temos de nos apurar no conhecimento. E esse conhecimento não é meramente formal. A minha mãe é uma pessoa que não foi muito bem letrada, não teve tempo de ir à escola, mas eu tenho um máximo respeito, mesmo sendo intelectual, porque eu vejo a capacidade dela. porque ela consegue ir para a China, consegue ir para um lugar e trazer um contentor, desalfandigar, trazer aquilo, pôr na loja, vender. E ela não sabe ler nem escrever. E eu vejo pessoas que foram à faculdade, que não conseguem desalfandigar uma mala no aeroporto. onde é que está o conhecimento dela e onde é que está o teu? Ela está a singir-se do conhecimento natural, enquanto que você singiu-se apenas no conhecimento intelectual, escolar, formal. Então, para todos vocês que estão aqui, queria dizer que a crise pode ter um nome feio, mas ela é uma beleza, dependendo de como você vê. Quando eu me casei, a minha esposa era muito slim, beautiful, nice. Agora temos quatro filhos, ela foi ganhando peso e eu dei conta disso assim, você, para mim, está sempre bonita, porque, para mim, quem já viu um quadro que você, às vezes, não entende por que alguém está a pagar um milhão de dólares para um quadro que um sujeito deu umas riscadas com um pincel e depois tu não entendes e alguém está a pagar um milhão de dólares por aquele quadro e você fica assim, uau, não entendo nada e isso, preferia ter uma foto da minha família do que esse quadro na parede. E ele pagou um milhão, por quê? Porque a beleza de um quadro verdadeiro está na sua complicação. Que quanto mais complicado, mais bonito ele é. Que quer dizer que a crise, por mais complicada que ela seja, ela tem uma beleza dependendo do ângulo em que você está olhar para ele. Ouvi o Januário a dizer para concluir que esse ano o TEDx Angola de todas as edições que já fizeram para terminar é que foi a edição que menos dificuldades de patrocínio tiveram e nas épocas que era do bem bom que aparentemente não havia crise, eles tiveram crise de patrocínio, mas dessa vez eles não tiveram crise de patrocínio. O que quer dizer? Descobriram o lado bom, o melhor TEDx Luanda está a ser feito em plena época da crise que quer dizer se você saber descobrir a crise vai ser o momento que é para você poder faturar e faturar muito bem. Muito obrigado e boa continuação no TEDx Angola Orelha e o Pão é o meu nome. Obrigado.